É muito pior do que eu pensava. Tiraremos os nazistas de Paris, como o papai fez em casa. Nenhuma ligação, nenhuma carta. Ele simplesmente sumiu. Meus agentes informam que ele saiu do país com identidade falsa há quase quatro semanas. Mas que merda de lugar é esse? Codinome, Pássaro Negro, Catacumbas de Paris? É a sua pista. Ele tá em Paris. Olha, se falarmos algo, eles não farão merda nenhuma. É, acho que sobrou pra gente, então. Deixa eu mostrar uma coisa. Uau! É lutar ou morrer. Como o papai nos ensinou. Uau! 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 É isso aí! Uau! Isso foi bizarro. Uau! Se o maluco do DJ Vlascovich não quer ser encontrado, não vai ter quem o encontre na porra da terra inteira. A gente dá conta disso, mano. Pode crer. Você já mataram nazistas antes? Nós nascemos pra matar nazistas. Pula! Vamos conseguir? O que foi que eu vou fazer, porra?